A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofícios da senhora Andressa de Oliveira Lanchotti, coordenadora do CAL Meio Ambiente do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 691-2019, do senhor Luiz Ricardo de Medeiros Santiago, diretor das Relações Governamentais da Vale SIA, prestando informações relativas aos requerimentos 723 e 730 de 2019, da senhora Silvia Nobre Lopes, secretária especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 727 de 2019, da Câmara Municipal de Mariana, encaminhando moção de repúdio contra a Fundação Renova em favor de Mariana, de autoria do vereador Edson Agostinho de Castro Carneiro, da Fundação Renova, encaminhando informações referentes aos pontos discutidos em audiência pública realizada por essa comissão no dia 3 de 5 de 2019, referente à atuação da Fundação Renova. Passa para a terceira ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão dos seguintes requerimentos. Da deputada Beatriz Serqueira, a deputada que esta subscreve, requer de vossa senhoria nos termos do artigo 6 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater os impactos da mineração na vida das mulheres, bem como as violações de direitos humanos sofridas pelas atingidas nas operações de mineração. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Das deputadas Marília Campos, Andréa de Jesus e Leninha, as deputadas que este subscreve requer de vossa senhoria nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para debater a criminalização da LGBTfobia. Em votação, requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a presidência para a co-presidente Andréa de Jesus para fazer a leitura e aprovação e colocar em votação requerimentos de minha autoria. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada Leninha subscreve, requer que seja realizada a audiência pública para debater o funcionamento e a continuidade dos acordos firmados na mesa de diálogo e negociação permanente com as ocupações urbanas e rurais e outros grupos envolvidos em conflitos socioambientais e fundiários e sua importância na garantia dos direitos humanos em Minas Gerais. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada Leninha, a deputada que subscreve, deputada Leninha, requer que seja realizada a audiência pública para debater a necessidade da retomada da regularização fundiária em Minas Gerais com vistas a garantir o direito humano à terra, à moradia e à produção de alimentos. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve, Beatriz Serqueira, requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos socioambientais decorrentes da atividade minerária no município de Teixeira e região, bem como as violações de direitos humanos dos atingidos pela mineração. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Leninha. Obrigada, deputada André de Jesus. Tem requerimento oriundes na visita da comissão em Barão de Cocais, juntamente com a presidência da comissão no trabalho. As deputadas Leninha, André de Jesus e o deputado Betão. As deputadas e o deputado que subscreve, requer que seja encaminhada a Secretaria de Justiça e Segurança Pública e a Secretaria de Estado e Saúde em Belo Horizonte, pedindo de providência para que seja interditado, em caráter de urgência, o presídio de Barão de Cocais, haja vista as denúncias listadas a seguir por essa comissão em visita realizada no município em 4 de 6 de 2019, com a finalidade de apurar possíveis violações de direitos humanos praticada pela Vale em relação aos atingidos diretos e indiretos pela Barragem Sul Superior Minna-Congo-Soco. Um grave surto de tuberculose ali verificado já há cerca de pelo menos um mês. Sua superlotação é estimada em seis vezes a sua capacidade. Sua estrutura física precária, com chuva caindo diretamente dentro das celas, inclusive sobre detentos doentes. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Leninha, Andréa de Jesus, deputado Betão e Céline do Cintrocel. As deputadas e os deputados que subscrevem requerem que seja, de acordo com o artigo 103, seja encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça, pedido de providência para que verifique a regularidade do processo 500363, em particular, porém, não apenas no tocante A. a não individualização, não identificação e não qualificação de todos os requeridos na petição inicial, o que, diferentemente do alegado, não encontra amparo no inciso primeiro do artigo 319 do Código de Processo Civil, ainda que se trate pedido de tutela antecipada em face ao risco eminente e em que pese a juntada das petições 70, 520, 671 e a ID 705, 22, 230. Inexistência de avaliação de perito judicial a fim de atestar a necessidade e adequação das ações emergenciais propostas com o objetivo de direcionar e amarzenar cerca de 3 milhões de metros cúbicos de rejeito da barragem sul superior, no caso de possível rompimento amontante e, em especial, para averiguar a eficácia e a factibilidade dessas ações do prazo em que foram propostos, qual seja, sete dias antes da data inicialmente prevista para esse possível rompimento. Juntada de documentos técnicos que se limitam a cronograma macro inicial de atividades elaboradas pela equipe de engenharia e não entrega do detalhamento de todo o projeto prometido para cinco dias a contar da petição 69.809.144. Determinação por meio de auto de interdição, número 4, 2019, da Agência Nacional de Mineração, de limitação e a operações que visem a recuperação, condições de estabilidade nas estruturas comprometidas no complexo minerário Congo-Soco e não nas propriedades nem seu entorno em toda a região. Não participação dos cidadãos interessados e a inexistência do repasso de informações qualificadas aos direto e indiretamente atingidos pelo pedido e pela decisão, ainda em caráter liminar, dubiedade quanto à multa diária fixada pela primeira decisão, pelo descumprimento da decisão de 10 milhões de reais ou se 100 mil reais limitada a um milhão de reais, inversibilidade dos danos causados pela decisão não apenas patrimoniais, mas sobretudo ambientais em dissonância com o inciso 3º do artigo 300 do Código do Processo Civil e definição acerca da futura propriedade dos imóveis abrangidos pela decisão, o que se agrava pelo pedido no qual a requerente, sem ter sido solicitada a tal, quantifica o valor de cada um deles, levando a crer em sua intenção de tornar-se proprietária desses imóveis mediante o pagamento de indenização por ela mesma fixada, o que caracterizaria uma espécie de desapropriação indireta em favor da pessoa jurídica de direito privado sem o devido processo legal. Requer ainda, e considerando as mudanças significativas no cenário relativo, a movimentação do talude norte, que poderia desencadear o processo de rompimento da barragem superior da mina Congo-Soco, de propriedade da Vale, sejam tomadas as medidas consideradas cabíveis ao caso, em caráter de urgência, inclusive a suspensão da tutela antecedente deferida, haja vista a potencial violação ao princípio da transparência e a vários direitos fundamentais que tal decisão enseja. Os deputados e os deputadas... Para encaminhar, deputada Andréa, para encaminhar? Então, esse requerimento, embora muito grande, é importante saber que, na visita técnica que nós tivemos em Barão de Cocais, deputada Leninha, nós constatamos, inclusive, que a Vale invadiu uma área privada, depois de uma semana que o juiz emitiu um liminal, autorizando a Vale apropriar-se de propriedade terceiro, para fazer uma espécie de tentativa de contenção se, por acaso, a barragem for rompida. Mas, nessa decisão, inclusive, agradecer à assessoria da casa, que se debruçou sobre esse processo que esse juiz emitiu esse liminar, não tem nenhuma comprovação, nenhum laudo técnico que comprova que a empresa, a Vale, poderia tomar posse dessa fazenda, dessa área, para fazer intervenções com o argumento de que está tentando impedir que a lama venha chegar no centro de Barão de Cocais. Então, além desse juiz ter dado um liminar sem nenhum fundamento técnico para essa decisão, para essa intervenção da Vale, ele ainda emitiu uma multa altíssima para pequenos proprietários, pequenos produtores da cidade, uma multa que, em uma hora, é 100 mil, em outra hora, é 10 milhões por dia, se não deixar a Vale entrar na terra das pessoas e fazer grandes arrasos, como é essa intervenção aí, que está construindo um buraco enorme que eles chamam de... Piscinão de rejeitos. Piscinão de rejeitos. E já derrubaram vários hectares de árvores, quer dizer, devastando toda a região. E, na verdade, o juiz não só autorizou a entrada, mas também... Nessa decisão está previsto um calção que garante com que a Vale depois tome posse, seja o proprietário da área que ele está dizendo, que vai fazer uma pequena intervenção. Então, o que a gente percebe é que esse juiz só facilitou que a Vale comprasse uma área que ela está dizendo que vai ser usada para impedir que a lama avance, mas, na verdade, ela já está sendo proprietária indireta da área. Então, assim, foi uma venda dentro de um processo judicial que só previa ações de contenção em caso de rompimento de barragem. Então, é muito grave e a gente precisava trazer para essa casa e votar com urgência para que o Conselho Nacional de Justiça possa atuar nessa decisão ilegal e infundada deste juiz de vara simples. Obrigada, deputada André. Eu vou passar a presidência para votar, para a votação dos requerimentos, para a deputada Marília, mas eu queria fazer um esclarecimento. Dessa nossa visita técnica, originou todos esses requerimentos, o mesmo requerimento que eu acabei de ler, ele vai seguir para o Conselho Nacional de Justiça, ele vai seguir para a Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vai seguir para a Procuradoria da República de Direito Cidadão do Ministério Público Federal e vai seguir para a Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Então, para a gente não ler novamente, gostaria que a deputada colocasse todos esses requerimentos em votação. Em votação, o conjunto dos requerimentos apresentados, as deputadas que concordam permanecem como se encontram, aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência para a deputada Leninha. Obrigada, deputada Marília Campos. Nós estamos encerrando, então, a fase dos requerimentos que chegaram à mesa. A deputada Andréa de Jesus, a deputada que subscreve, requer de vossa senhoria nos termos regimentais que seja enviada a moção de apoio à decisão do Codema do Serro, que anulou a reunião do dia 17 de abril de 2019, bem como a declaração de conformidade do empreendimento apresentado pela Herculano Mineração. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A presidência... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia, obrigada a você.